Nesta eleição, os políticos sérios caíram na brincadeira para ganhar popularidade. A moleque, a moleque, a moleque, a moleque, a moleque. Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, o Rebolechon, o Rebolechon, o Rebolechon, o Rebolechon. Enquanto isso, humoristas de TV posam de sérios para conquistar votos. Eu acho que eu vou retribuir esse carinho que eles estão dando pra mim, e projetos e tudo, que a gente tem uma equipe trabalhando por trás. Caso eleito for, vai vir coisa boa, se ganha o que tiver. Além da tradicional lista de nomes bizarros que em 2010 conta com Seu Miag, Moralidade, Nize Edilson Highlander, Colesterol, MacGyver, Doutor U-Ray por nós e Pirulito do Amor, Três comediantes tentam uma sorte nas urnas por partidos em busca do voto popular. Além de Tiririca, que quer vaga no Congresso Nacional pelo PR, Seu colega de programa Pedro Manso, famoso por imitar Fausto Silva, Se lançou à Assembleia Legislativa do Rio pelo PRB. Já Batoré saiu pelo PP e é concorrente direto de Tiririca por vaga de deputado federal. O UOL acompanhou Tiririca no corpo a corpo de campanha na Zona Sul de São Paulo. Adoro linguiça. Ó, grandão de grau. Parece a minha. Se eu comer esse milho eu acho que eu vou me... Entrevistou o humorista entre uma foto e outra com seus potenciais eleitores. A política é uma piada. É. É. Eu acho. Você acha que tem que ser sério pedindo voto ou tem que ser misturar a seriedade com brincadeira? No meu caso tem que ser, tem que misturar. No meu caso tem que misturar. Porque eu sou o cara da televisão, faço rir, então não dá. Tem muita gente que já tá estranho, porque eu sou muito sério. O pessoal desconfia se é você ou não? Como é que é essa história? Conta pra gente. Muita gente acha que não é. Aí quando eu começo a falar, aí eles dizem, é mesmo, é ele mesmo. O que você acha de outros humoristas se candidatando? Isso é legal, né? Acho que tem campo pra todo mundo aí. Acho bacana. Pra dar mudança, né? Mas se você for eleito vai vestido de tiririca no congresso? Não. Não. De Francisco. Sua campanha segue a receita típica da carreata com acenos para o público. Mas o comediante ainda se mostra desorientado na nova função. Vamos pra onde agora? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde agora? Vamos pra onde, minha filha. Como é que você convence as pessoas a votar? O que você fala pro eleitor? Eu falo a língua deles. Vote em mim, abestado. Dá o teu voto de confiança aí. Chega de abestado. Vote nessa abestada aqui, né? Diz, quando eleito for, vou construir escola para educar os seus filhos. Como o rico é o duco deles. Não tem esse negócio de educar só o branco, não. Educo branco, educo preto, educo gordo, educo magro, educo seio.